Mais um local, dentro da máquina, olha lá, voltado, caixa acoplada, vários quilos da droga, vai dar mais de 100, vai dar uns 200 a 300 quilos Eu sou o Tenente Andrade, coordenador do policiamento do 4º Batalhão Nessa data, os militares do GEPAR, após receber a informação da comunidade, fizeram a abordagem de um indivíduo, sendo localizado certa quantidade de droga Posteriormente, juntamente com a roca, deslocaram até um galpão, sendo localizado 650 abretes de maconha, mais de meia tonelada de droga Quatro autores foram presos e a droga apreendida Aqui é a Polícia Militar de Uberaba, fazendo operações diaturnamente para prevenir o tráfico de droga na cidade de Uberaba Polícia Militar, nossa profissão, sua vida 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 O deputado brasileiro, como é? Já vi. Obrigado. Obrigado.